O Ministério Público em Minas Gerais recomendou que o Instituto Mineiro de Águas divulgue no site informações sobre a qualidade do Rio Doce. E tem mais informações do repórter Teltaveira. Telt, boa noite. Oi, William, muito boa noite pra você, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Com base nessa recomendação, esse órgão deve divulgar a partir de agora, diariamente, um relatório detalhado com a qualidade dessa água, que, como todo mundo sabe, foi contaminada pelo rompimento das barragens e que banha diversas comunidades ribeirinhas ao longo dos estados de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Pra que vocês tenham uma ideia da gravidade desse problema, na cidade de Capixaba de Galileia, 15 pessoas foram atendidas entre ontem e hoje com sintomas de diarreia e também de vômitos que podem ter sido causados pela ingestão dessa água contaminada. E olha, aqui em Brasília, hoje, a subprocuradora-geral da República, Sandra Curot, deu uma informação durante uma audiência muito importante. Ela disse que a mineradora Samarco sabia dos riscos desse rompimento desde, pelo menos, William, 2013. Olha só essa informação. E pra ajudar a população atingida por essa tragédia, a Defensoria Pública Federal vai enviar uma equipe de trabalho pras áreas mais atingidas por esse rio de lama. É o que vocês aí de casa acompanham agora nessa reportagem que a gente preparou. A caravana dos defensores parte de Brasília na próxima terça-feira, na bagagem Orientação, pra quem sabe pouco do futuro. A área de Mariana, arrasada pelo rompimento das barragens, não tem Defensoria Pública. Agora, os 600 moradores desabrigados na tragédia vão receber orientações sociais e jurídicas. Sobre, por exemplo, como cobrar os auxílios tanto da mineradora Samarco quanto do governo federal. Sabemos que algumas situações podem não ser resolvidas e será necessário ingresso com ações perante o Poder Judiciário. E aquelas pessoas que não têm condição de contratar advogado, têm direito expresso na Constituição a um defensor público. Nessa primeira etapa do trabalho, estão sendo enviados quatro defensores públicos e quatro auxiliares. Um profissional para cada 75 pessoas desabrigadas. Se a proporção parece desigual, acredite, pra quem perdeu tudo, esse apoio pode significar um recomeço. As equipes ficam até o dia 5 de dezembro, mas o trabalho não para por aí. Quando as responsabilidades da tragédia começarem a aparecer, a Defensoria Pública Federal deve voltar à região. Essa situação vai gerar uma investigação e um relatório. A partir desse relatório, identificado algum tipo de responsabilidade, algum tipo de omissão de uma entidade federal, eventual ação de indenização é competência da Justiça Federal. Então, é também necessário uma atuação do defensor público federal à disposição da população que não tem condição de pagar advogado.